Montes Altos Terra adorada e hospitaleira Onde daremos a nossa vida Terra adorada e hospitaleira O teu brasão é grande e fanal Que ilumina a tua geração Na conquista de um puro ideal Na suprema luta e comunhão Ó Montes Altos, terra querida Que se ergue gentil e altaneira Onde daremos a nossa vida Terra adorada e hospitaleira Onde daremos a nossa vida Terra adorada e hospitaleira Em nossas mãos está o teu ouvir De quem se orgulha a tua mocidade Nós queremos sempre te servir Com carbo, esperança e lealdade Ó Montes Altos, terra querida Que se ergue gentil e altaneira Onde daremos a nossa vida Terra adorada e hospitaleira Onde daremos a nossa vida Terra adorada e hospitaleira Terra adorada e hospitaleira Obrigado.